Olá, pessoal! Como hoje é segunda-feira, é dia de resumo semanal de La Suerte de Lole, aquela novela maravilhosa da Telemundo, estrelada pela Silvia Navarro e pelo Oswaldo Benavides. Então eu vou comentar como foram os episódios da semana passada, de segunda a sexta. Mas antes de eu começar a comentar sobre esses capítulos, não deixem de estar se inscrevendo no canal Ani Série. Na semana passada dessa novela La Suerte de Lole, nós vimos muita e muita paixão nos capítulos. Tivemos muitos beijos, muitas enganações e muita paixão. Então eu vou comentar em cinco partes das coisas mais importantes da semana. Em primeiro eu vou falar sobre o Matias. Na outra semana, nós vimos que o Arturo, que é o marido do Matias, acabou o traindo com um homem no bar, porque a Roxy estava bebaça e foi dizer que o Matias o estava traindo com o Apolo. Então ele foi e dormiu com o cara lá do bar. Quando ele voltou para casa no dia seguinte, ele acabou contando tudo para o Matias e pediu um tempo no casamento deles. O Matias aceitou e depois nós vimos essa semana que ele chegou e falou que foi chamado para trabalhar por dois meses em São Francisco e disse que esse tempo seria o ideal para os dois, para eles darem esse tempo. O Matias não gostou muito, mas aceitou esse tempo. Então o que ele foi fazer? Foi ele, Lole e Roxy para o Rank Bar, que o Otávio chamou a Lole. E aí se divertiram, beberam bastante, a Roxy deu um perdido nos dois para se encontrar com o Davi. E o que aconteceu? O Matias ficou ali com o Apolo, conversando. E aí rolou aquele beijo entre o Matias e o Apolo. Depois o Matias o convidou para ir na casa dele. Convidou o Apolo e eles jantaram juntos, conversaram, começaram a se beijar e tal. E aí quem liga para o Matias? O seu marido, o Arturo, mas só para falar de um cartão de crédito que iria chegar. Mas aí cortou o momento. E o Matias acabou confessando para o Apolo, que ainda tem sentimentos pelo Arturo e não sabe o que fazer. E aí o Apolo fala para ele se resolver primeiro com o seu marido e depois procurar ele, que ele vai estar esperando o Matias, mesmo que seja só para eles serem amigos. E que ele prefere outra coisa, mas que ele também aceita ser só amigo do Matias. E eu vou falar uma coisa. Eu estou gostando muito mais do Matias com o Apolo do que o Matias com o Arturo. Eu já tinha falado isso na semana passada. O Arturo não tem nada a ver com o Matias. Eu acho ele um personagem muito chato. E essa semana então, com essa história do tempo, dele ter traído o Matias, para mim ele foi cancelado. E eu estou torcendo para que o Matias fique com o Apolo. O Apolo se mostrou ser uma pessoa muito melhor. Escutou o Matias. Não tentou se aproveitar desse momento que o Matias está passando para ter alguma coisa com ele. Entendeu ele, falou que vai estar esperando, se portou super bem. Fora que eles têm uma química incrível. Mas o Matias ainda está pensando em voltar com o Arturo. Só que aí o que aconteceu no finalzinho da semana passada? Que a assistente de adoções ligou para o Matias. Porque eles já faltaram, ele e o Arturo, a duas reuniões que tem lá do sistema de adoções. E se eles ainda vão querer adotar. Aí o Matias fala que ele está indo para uma reunião, que não pode falar agora com ela, mas queria retornar. E aí ele liga para o Arturo, e o Arturo fala para ele, Nossa, mas nós combinamos de dar um tempo, de uns dois meses. E aí o Matias deu o limforo. Ele falou assim, ah não, então tá, então você espera o tempo que você achar. Mas pode ser que quando você se resolver, eu não queira mais. E bateu o telefone na cara dele. Eu só espero que ele não fique esperando o Arturo, era só o que faltava. Eu vou ficar com muita raiva se ele ficar esperando o Arturo. Eu acho que ele tem que ficar com o Apolo, que tem muito mais químicas, combina muito mais. Bom, outro casal que nós vimos essa semana, explodindo de paixão, é a Roxy e o Davi. Eles voltaram, ela aceitou as suas desculpas, mas está mentindo, tanto para o Matias quanto para a Loli. Ela diz que não tem nada com o Davi e está se escondendo as escondidas, está se encontrando as escondidas com o Davi na casa dela, sem o Matias saber. Porque a gente sabe que o Matias e a Roxy são melhores amigos. Então, teve cenas até muito engraçadas, porque ele apareceu na casa da Roxy quando estava o Davi com um casal de amigos que ele levou para poder mostrar para a Roxy que dessa vez ele não vai esconder ela dos seus amigos. Então, ele chegou, aí ela inventou uma desculpa danada para poder expulsar o Davi e seus amigos e ficar ali com o Matias. Disse que ele era do prédio e tudo mais, que tinha que ajudá-lo, que estava cheio de problemas, que era o senhorinho do prédio. E aí o Davi e o seu casal de amigos foram embora e o Matias acabou nem vendo o Davi. Eu ainda não entendi porque a Roxy está nessa mentira. Tudo bem que ela prometeu para o Matias, que era para o Matias não deixar ela voltar com o Davi e tudo mais, mas o Davi está fazendo as coisas certas. Quer dizer, ela ficou com tanta raiva dele pelas mentiras e ela está fazendo a mesma coisa, porque ela está mentindo tanto para o Davi quanto para o amigo Matias, porque ela diz que não está com o Davi. Aí quando o Davi chama ela para sair, ela inventa uma desculpa para não sair, para poder não ser pega pelo Matias. Então, no final, ela está fazendo a mesma coisa que o Davi fazia com ela. Então, eu só espero que a Roxy pare com isso, porque isso não tem nada a ver com a Roxy. É uma personagem tão para frente, que sabe o que quer. Não sei por que ela está ali mentindo. Outro ponto dessa história é a história do Bruno. Nós vimos na outra semana que o Dom Marcelino conseguiu inverter o jogo e fez com que a sua filha Melissa acreditasse que a amante dele era amante do Bruno, amante que está grávida ainda por cima. E a Melissa acreditou e colocou o Bruno para fora de casa. Então, como o Bruno não tinha para onde ir, ele acabou dormindo na limusine, que a Melissa não deixou ele levar. Então, o Dom Marcelino fez o quê? Pegou a limusine para poder se encontrar com a sua amante. Então, o Bruno viu, esperou quando o Dom Marcelino saiu da limusine, passou para a frente, sequestrou a amante do Dom Marcelino e levou para casa para comprovar para a Melissa que ele não tem nada com ela. Só que a amante do Dom Marcelino falou que sim, que é amante do Bruno. E aí a Melissa ficou arrasada e pediu o divórcio ao Bruno. E ele não teve como fazer a Melissa acreditar nele. É uma... assim, eu fico triste porque eu gosto bastante desse casal do Bruno e da Melissa. E esse Dom Marcelino está acabando com esse relacionamento. mesmo ele vendo que a filha está sofrendo, que a filha ama o Bruno, ele fica lá xingando mais ainda essa história. Tudo porque ele não quer que a Melissa descubra que ele está traindo a mãe da Melissa com essa garota. Que também quer meio que dar o golpe do baú no Dom Marcelino. E ainda por cima, ele levou ela para morar lá na casa da Melissa, dizendo que essa menina não tinha onde morar, que estava morando na rua, que como tem um filho, que ele estava com pena dela e a Melissa acabou deixando. Eu só espero que com o passar dos dias, essa garota conte a verdade para a Melissa. Porque ela já está vendo que o Dom Marcelino não vai contar nunca a verdade. E como ela quer ter o dinheiro da herança, porque ele diz que está para morrer, eu só espero que ela veja que ele também a está enganando, e que ela acabe contando a verdade para o Bruno e a Melissa poderem voltar. Vamos ver como é que vai ser nos próximos capítulos dessa novela, para esse casal que está separado. Bom, outro ponto dessa história é a Paulina Castro. A Paulina, quando terminou os episódios lá da outra semana, ela foi lá na casa da Loli para falar com a Jess. Tentou fazer as pazes com a sua filha e aí pegou a conversa do Rafael com a Loli, o Rafael falando que quer ficar com a Loli. E aí ela está pia da vida, porque o Rafael decidiu que agora vai se divorciar de vez e que vai ficar com a Loli. Então, ela diz que vai para uma conferência. Só que é mentira, porque ela vai para a casa do seu amante, que é o Vicente. Desde o início dessa história, eu pensei que esse amante seria o Vicente, que é o melhor amigo do Rafael, o presidente da Global Radio. Eu estava bem em dúvida sobre isso, mas como nunca tinha mostrado isso na novela, eu ainda não tinha comentado aqui. Mas nessa semana que se passou, a gente teve a confirmação. Foi com ele que a Paulina traiu o Rafael e continua traindo, porque ela foi passar lá, alguns dias, lá na casa do Vicente. E o Vicente quer que ela se separe do Rafael e pretende ficar com ela e fica ali tentando fazer com que ela aceite a separação do Rafael. E aí depois a gente vê que ele está indo comprar um anel para a Paulina e aí conversando com o dono lá da joalheria, que ele fala, nossa, você já vai para a terceira mulher? Aí ele fala, sim, é que é uma mulher que está se divorciando, sabe? Ela é a esposa perfeita. Agora eu quero que ela seja a divorciada perfeita. Então quer dizer, ele está pensando mais à frente nos possíveis lucros que a Paulina possa dar com essa história do divórcio. Porque ele está pensando que essa história da mãe e da esposa perfeita já deu e que teria que entrar essa história do divórcio, que iria dar mais audiência. E é nisso que ele está pensando. Esse Vicente não dá ponto sem nó. É o melhor amigo do Rafael, trai ele na cara dura, ainda dá conselhos e se faz amigo do Rafael. Eu só espero que o Rafael pegue, que ele descubra essa história. Porque ele foi na casa do Vicente, mas acabou não pegando a Paulina. E o Vicente ainda encorajou ele a realmente ficar com a Loli. Porque ele foi lá e contou a verdade, que não deu mais o casamento dele com a Paulina. E que ele estava querendo tentar com a Loli. Então a gente viu que a Paulina falou ali para o Vicente que ela não sabe ser outra coisa sem ser esposa, que ela não quer se divorciar e tal, e resolveu voltar para casa. E aí a gente vê a história do Rafael e da Loli, que está pegando fogo. O Rafael tomou coragem para falar com a Loli, para dizer que quer ficar com ela sim. Então ele foi lá para a casa da Loli. Mas quando chegou na casa da Loli, estava a Loli e o Otávio se beijando. Porque sim, o Otávio também está apaixonado pela Loli. Eles estavam conversando, porque eles tinham ido ver o Nick, jogando futebol. E aí o Otávio foi com eles para a casa da Loli. E aí continuou conversando com a Loli e deu um beijo na Loli. Nisso chega o Rafael, que já estava meio altinho, que tinha bebido. E você vê na cara dele que ele ficou muito puto com aquilo e disse que foi falar com a Jess. Então o Otávio acaba indo embora. E o Rafael depois tenta falar com a Loli, mas a Loli não deixa muito ele falar. Afinal, ele está casado. O mentiroso é ele. Ela é solteira e pode beijar quem ela quiser. Então ela fica na dúvida do que fazer e vai lá ver o celular da Mariana para saber qual o conselho que a sua amiga tem para dar. Eu gosto sempre quando tem as aparições da Mariana, quando ela gravou essas mensagens para a Loli. E gosto muito mais quando tem flashback, mas a semana não teve flashback. E aí teve uma frase até bastante emblemática dela falando para a Loli nunca deixar de seguir um caminho, dela seguir o que o coração dela está mandando para ela não ter medo, porque mesmo que ela erre, ela tem como voltar sempre atrás. E aí ela marca para se encontrar com o Otávio na casa do Otávio e ver o resultado do teste de DNA. Então estão lá o Otávio e o Loli, naquele clima, indo olhar o teste de DNA. E aí nisso entra duas das namoradas do Otávio, aquelas duas garotas que a gente sempre vê, atrás do Otávio, indo atrás dele. E aí a Loli fica pé da vida, manda ele pastar e vai embora. E o Rafael estava lá na casa da Loli, porque ele que ficou tomando conta do Nick, da Sam e da Jess, quando a Loli foi se encontrar com o Otávio. Então quando ela chega, está lá o Rafael, a Fofa fala, nossa, você voltou cedo, né? Eles começam a conversar e a Loli dá um beijão no Rafael, aquele beijo que a gente tanto queria ver. Só que nisso o Nick desce as escadas, ainda bem que ele fez barulho, porque ele não pega os dois se beijando, e aí interrompe o beijo e a conversa. E aí chega a Sam e a Jess começa a falar do trabalho de história e o Rafael dá a ideia de elas fazerem um podcast desse trabalho de história lá na Global Radio. E aí no dia seguinte, elas vão para a Global Radio fazer esse podcast e eles combinam de conversar à noite. E aí eles ficam lá na Global Radio editando o podcast e acaba ficando muito tarde, as luzes lá vão se apagando, só ficam lá da sala que eles estão, na sala de gravação. E aí a paixão chega ao limite, eles começam a se beijar e tem a sua primeira noite de amor ali mesmo, na Global Radio, na cabine. Então, só que que acontece? Quando eles estão se beijando, a Loli senta naquele negócio cheio de botões, de aparelhos ali e acaba gravando tudo, toda noite de amor deles. E aí depois eles conversam e tudo mais, mas a Loli, ela está meio indecisa, ela não sabe se realmente ela quer ficar com o Rafael, porque eles trabalham juntos, ela está apaixonada por ele, mas ela está vendo só problemas, enquanto o Rafael quer pular de cabeça nessa relação. E aí o que acontece? a Andy acha a gravação deles dessa noite, só o áudio, aí ela fica ouvindo, ouvindo, e descobre que era alguém fazendo sexo ali naquela cabine. Então ela vai atrás do segurança para poder ver a fita de gravação. Só que a fita não mostra o rosto de quem estava ali, porque só mostra eles assim de costas, mas ela reconhece o Rafael pelo relógio. E aí a gente vê que o Rafael tenta depois marcar um novo encontro com a Loli. A Loli diz que não, aí conversa de novo com a foto da Mariana, porque ela está com medo, porque ele ainda está casado, tem a Jazz no meio, da confusão que pode ter. Mas mesmo assim, a paixão fala mais alto e ela vai lá para a casa do Rafael para eles poderem se encontrar. E aí ela fala que ela não pensa em se casar, em ter filhos, essas coisas, coisas que o Rafael quer. Mas ele fala que para ele está tudo bem, que ele está completamente apaixonado por ela e que ele aceita ir pouco a pouco para eles irem se conhecendo e tudo mais. Então a gente está vendo como essa relação está sendo construída. E aí depois ela volta para casa e tudo mais. E aí chega uma fofoca lá na Global Radio que uma das meninas de finanças estava transando com outro cara, traindo o namorado dela. Só que quem estava fazendo isso há duas noites atrás era a Loli e o Rafael. Então quando ela escuta isso ela fica desesperada e termina o capítulo de sexta-feira. Aí nós temos as cenas do próximo capítulo dando a entender que a Paulina vai pegar essa gravação porque a gente sabe que a Andy é a melhor amiga da Paulina. então pode ser que a Andy dê a gravação. É isso que dá a entender as cenas. E vamos ver o que vai acontecer com a Loli e com o Rafael se realmente for descoberto isso. Porque eles não poderiam ter feito isso no trabalho e ele ainda está casado com a Paulina. Então vamos ver na semana que vem que confusão que isso vai dar. Mas eu adorei essa semana. que foi a semana que a Loli e o Rafael ficaram juntos e que a gente está vendo o desenvolvimento da história do Matias do romance da Roxy. Eu espero que o Matias fique com a Paulo. E vocês? Já viram os episódios da semana passada de La Suerte de Loli? O que vocês acharam dos capítulos de segunda a sexta de La Suerte de Loli? Vocês estão gostando de Loli e Rafael ou preferem Loli e Otávio? Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam comigo. Eu prefiro Loli e Rafael e eu prefiro Matias e Apolo. Vocês concordam comigo? Deixem nos comentários. Se não concordarem, também deixem nos comentários. Deixem a opinião de vocês e vamos ter essa troca. Bom, esse é mais um resumo semanal de La Suerte de Loli. Então, vamos ver que confusões mais vão ter na próxima semana. Então, lembrando que segunda-feira que vem eu vou estar comentando dos episódios que vão ter essa semana de segunda a sexta. Então, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissere. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar aquele like que ajuda muito e deixar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. O canal Anissere tem vídeos todos os dias da semana com programações pensadas especialmente para vocês. Muito obrigado por ficarem até o final. Beijos! Tchau, tchau.